Teve encerramento na última sexta-feira o curso de condução e manutenção de tratores para mulheres. A formação, que foi através do Sindicato Rural de Pato Branco, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, vem de encontro com as necessidades do campo. De acordo com o presidente do sindicato, Oradi Caldato, a ideia do curso surgiu pela falta de pessoas na atividade rural. Nas propriedades está faltando gente. Não tem ninguém no banco. Então, muitas vezes eu tenho encontrado no caminho mulheres socorrendo o seu marido, levando lá o carretão para auxiliar na colheita, trazendo de volta o pulverizador, seus equipamentos. E a gente percebe que dirigir, elas dirigem muito bem, por sinal. Agora, o que nos preocupa é a falta de conhecimento, possivelmente na parte mecânica. Isso, um curso dessa natureza, pode evitar muitos acidentes, como já aconteceram, não só com mulheres, mas com homens, principalmente. E tivemos uma aceitação muito bacana, onde o número máximo é nove pessoas. Nós conseguimos dez, e as dez iniciaram e terminaram o curso. O presidente faz uma ressalta, que os cursos já estão sendo pagos através das contribuições sindicais. Por isso, incentiva mais formações. Quem não faz, está pagando para os outros fazerem. Nós, como entidade, temos o dever de promover. Esse curso de mulheres, por exemplo, eu chamo a atenção dos demais grupos interessados da região, procurem o sindicato rural. Ele não sai de uma hora para outra. Nós precisamos programar o mês, por exemplo, de setembro, para que esse curso saia no mês de outubro. Então, havendo interesse, a gente sabe que as mulheres estão sendo solicitadas para auxiliar o marido em todos os instantes, na época do plantio, da colheita, levando sementes, transportando algum insumo com o trator. E o conhecimento faz parte dessa questão. Vamos evitar acidentes enquanto há tempo. Adelar Cagnini é instrutor do Senar e conta como foi o curso de trator com as mulheres participantes. Esse curso foi desenvolvido atendendo a NR 31.12 para regularizar a atividade operacional e, nesse exemplo, tratores. Então, esse curso iniciou na segunda-feira e a gente trabalhou segunda e terça o grupo todo. São dez participantes, dez senhoras, curso para mulheres. E na quarta, a gente fragmentou o grupo, um terço, na quinta, outro terço e na sexta, hoje, encerramos. Então, é um curso que envolveu só mulheres. Foi um curso bom para trabalhar. Tinha algumas que já tinham experiência, já tinham noções e outras ainda não. Mas a gente trabalhou dentro do possível, assim, procurar passar o maior volume de informação. A avaliação é positiva. As mulheres aqui foram muito participativas. Elas se envolveram bastante no treinamento. Foi um treinamento gostoso para se fazer. Então, quando o público participa, a gente consegue desenvolver melhor o trabalho. Fica mais fácil para trabalhar. De certa maneira, surpreendeu. Estava fácil até, dá para se dizer, de domínio delas. Foi fácil, foi tranquilo, porque elas foram muito hábeis nas atividades, muito prestativas nas participações. Então, foi um curso bem tranquilo para trabalhar. Vera Lúcia Fabrício De Bastiani foi uma das participantes do curso com máquina agrícola. É um pouco que a gente ajuda, para nós foi muito gratificante. A gente tem que agradecer muito ao Senado, ao Sindicato, por nos prestigiar esse momento. É muito proveitoso. Eu digo para muitas pessoas que foram convidadas, que participam, que é muito bom. A gente aprende muito a acoplar, desacoplar o implemento, que a gente nunca fez isso. Para mim, foi um excelente curso.